É galera, criei esse relógio usando o código do OpenSCAD pra gerar um relógio solar pra latitude 21 que é a latitude que eu tô aqui mas ele pode ser criado por qualquer latitude eu tô configurando aqui botando os números aqui é o OpenSCAD que eu utilizei pra gerar o código do relógio o código do relógio tá aqui posso configurar latitude aqui posso configurar se eu quero triângulo ou uma agulha aqui eu preferi deixar triângulo mas eu posso mudar pra agulha dei pra agulha mas eu vou deixar triângulo aí eu gerei o código STL e só venho no Blender e vou colocar a hora aqui e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.